Antes da gente embarcar nessa história cheia de erros, aprendizados e acertos, eu quero te fazer três perguntas. Você acredita que a sua empresa está usando todo o potencial criativo que ela tem? Você trabalha ou trabalhou em alguma empresa, mas achava que o seu potencial criativo era pouco usado? Você tem vontade de começar um negócio, mas acha que não saberia gerenciar o processo produtivo? Fica tranquilo, fica tranquila, que essas dúvidas são bem normais. Ah, e antes que você se pergunte por que ele não está numa sala ou num estúdio com ambiente controlado e está com esse fundo aqui, é porque justamente eu quero sair do padrão e você vai entender isso ao longo dessa história, tá bom? Vamos nessa? Sabe a Pixar? Isso mesmo, a do Procurando Nemo, do Monstros S.A., do Toy Stories. Sabe o que ela fazia antes disso tudo e antes de 27 estátuas do Oscar? Ela era uma empresa de hardwares de computadores top de linha, com clientes que iam desde o governo americano até a comunidade médica. Mas a trajetória do estúdio de animação, adorado pela crítica e que pelos números é mais lucrativo que a Disney, está longe de ser só de flores. Ela é recheada de dificuldades financeiras, impressoras digitais e uma mão esquerda animada. Mão esquerda animada? Esquece isso por enquanto e vamos para o começo da jornada. Essa história começa com um estudante da Universidade de Utah. Quando o Ed Catmull, cofundador da Pixar, se formou em Ciências da Computação, ele já era considerado um gênio e pioneiro no seu campo. Ele desenvolveu o Texture Mapping, que é um método de adicionar detalhes, texturas e cores no modelo 3D computadorizado. E foi com essa técnica que ele fez uma das primeiras animações 3D do mundo. Sabe o que? Sabe o que? A sua mão esquerda! Essa animação de um minuto foi comprada por um produtor de Hollywood e usada no filme Future World, de 1976, que foi o primeiro longa-metragem a usar animações de computador. Um personagem importante dessa história é o empresário Alexander Schur, que comandava o Instituto de Tecnologia de Nova York. Ele acreditava que a animação computadorizada era o futuro do cinema. Frustrado com a lentidão do progresso de um de seus projetos, um filme chamado Tube de Tuba, ele começou a comprar equipamentos dos laboratórios de computação mais avançados dos Estados Unidos, incluindo os da Universidade de Utah. E olha que coincidência, a mesma faculdade que Ed Catmull havia se formado. Alguém chuta o que aconteceu? Eles se conheceram e Alexander contratou Catmull para comandar o seu laboratório. Mais do que a técnica, Ed também acreditava na mágica da animação. Agora, o palco era maior para ele mostrar suas habilidades. Era só uma questão de tempo para entrar na mira de Hollywood. Um pouquinho mais pra frente, em 1978, o mestre George Lucas estava fazendo um baita sucesso com Star Wars. Isso mesmo, o Guerra nas Estrelas. E apesar de amar dirigir e escrever, a ideia era transformar a sua empresa, a Lucas Filmes, num império. Pra ele, a indústria do cinema estava congelada no tempo. Era preciso modernizar as ferramentas. Dá aquela famosa atualizada. E foi o que ele fez. Ele transformou a Industrial Light and Magic, a sua divisão de efeitos especiais, em uma das mais invejadas em Hollywood. No entanto, era preciso de um comandante para o barco, alguém para comandar essa divisão. E George Lucas foi atrás de Ed Catmull para contratá-lo e colocar todo aquele arsenal de computadores ao seu dispor. Assim como todo mundo na época, Catmull estava impressionado com os efeitos especiais de Star Wars. E não perdeu a oportunidade. Entrou na Lucas Filmes em 1979 e formou o The Graphics Group, como uma parte da divisão de computadores. Mas se Catmull achava que seria fácil, se enganou. O novo chefe queria que todos entrassem de cabeça na questão de como a computação gráfica poderia revolucionar o cinema. Sob o comando de Catmull, a Graphics Group cresceu. Em 1986, já tinham desenvolvido efeitos computadorizados para vários filmes de Hollywood. No entanto, o custo era altíssimo da operação e dava prejuízo. Preocupado, Catmull começou a procurar uma maneira de seguir com as suas próprias pernas. E dessa vez, quem cruzou o caminho dele? Um rapaz chamado Steve Jobs. Jobs, recém demitido da Apple, comprou o Graphics Group da Lucas Filmes por 5 milhões de dólares. E fundou uma empresa independente chamada Pixar. Um detalhe importante é que esse acordo contemplava também os direitos sobre todas as tecnologias usadas. Steve Jobs apoia o Catmull a criar um estúdio de animação. Mas ele tinha seus próprios planos em mente. Ele queria vender o produto que deu nome à empresa, o Pixar Ima de Computer, e começou a divulgar a Pixar como uma empresa de sistemas de computação de alta performance. Por um tempo funcionou. O sistema foi vendido para agências do governo, para a comunidade de pesquisa médica e para algumas outras empresas que tentavam fazer suas próprias animações 3D. Uma dessas empresas era a empresa do Sr. Walter Elias Disney. A Disney. Mas logo, as vendas despencaram. O Pixar Ima de Computer era caro demais e o mercado limitado. Em pânico, Steve Jobs injetou mais um caminhão de dinheiro. Foram 50 milhões de dólares no intervalo de 5 anos. Vagas foram extintas, empregados demitidos para tentar salvar a empresa, mas o sonho do primeiro longa-metragem de animação seguia intacto, apesar da ruína financeira. Menos pop que outros personagens dessa história, mas não menos importante, John Lesser foi quem salvou a Pixar. Ele foi o primeiro e principal animador que acreditou que as animações poderiam revolucionar a forma de contar histórias. Mas a carreira de John começou de uma forma um tanto quanto inusitada na Walt Disney Company. Num capricho da história, John era o capitão do brinquedo Jungle Cruise na Disneyland. Logo depois, ele se tornou animador nos estúdios Disney, mas foi demitido por sua obsessão com computação gráfica e, em 1985, Catmull o leva para Lucasfilms. Steve Jobs ainda acreditava que era possível vender melhor o Pixar Imaj Computer, mas sabia que precisava provar do que essas máquinas eram capazes e permitiu que John comandasse uma equipe para produzir curtas-metragens com elas. Um ano depois, em 1986, estreava na Seagraph uma convenção de tecnologia da computação, um curto animado chamado Luxo Junior. Foi um sucesso absoluto, tanto que mais tarde, naquele mesmo ano, foi indicado ao Oscar. Um belo exemplo do que a Pixar seria capaz. Era o que Jobs precisava para manter a empresa. O foco agora eram os comerciais de TV e curtas animados para outras empresas. Nessa altura do campeonato, estava claro que o futuro seria de animações e, em 1990, Jobs vende a divisão de hardware realizando um prejuízo na casa dos 8 milhões de dólares. A Pixar falhou nove vezes, mas quem não queria falir era o Steve Jobs, que continuou, ó, assinando os cheques. Ainda assim, ele demitiu metade dos funcionários e disse que fecharia se todas as ações que estavam nas mãos dos empregados não fossem dadas a ele. Acabou dando certo, mas mesmo assim, ele fechou as portas. No lugar, ele fundou uma nova companhia com o mesmo nome e com o pessoal que sobrou, mas dessa vez, sem empregados acionistas. Um ano depois, um acordo de 21 milhões de dólares e três filmes com os estúdios Disney, um deles, o Toy Story. Nesse meio tempo, ele ainda tentou vender a empresa, mas decidiu esperar para ver qual seria a repercussão do filme do Wood, do Buzz Lightyear e dos seus amigos. Foi graças a essa turma que a Pixar se tornou a maior oferta pública inicial de capital de 1995. Lembra que ele pegou todas as ações de volta? Pois é, nessa brincadeira, o patrimônio do homem era de 1,5 bilhão de dólares. Mas o que essa história tem a ver com criatividade? Dentro de empresas criativas, sabemos que a cultura é responsável pela fixação dos valores e da identidade organizacional. A chave está na palavra cultura. Se a sua empresa entende a criatividade como o valor central dos seus processos, deve entender também a importância do desenvolvimento de uma cultura que promova esses processos criativos. No livro Criatividade S.A., Ed Ketman traz exemplos de forças que definem a criatividade e, portanto, uma cultura que a priorize. Quando tratamos das relações que criamos no ambiente de trabalho, honestidade e franqueza não são as primeiras coisas que vêm à mente. Em empresas criativas, as barreiras que criamos em torno de nós mesmos podem ser também as barreiras para um processo organizacional eficiente. O autor faz questão de enfatizar isso no livro. A comunicação e as críticas construtivas são peças-chave para desenvolver um produto novo fruto da criatividade. As pessoas dentro da sua empresa devem se sentir confortáveis o suficiente para dar feedbacks constantes tanto dos produtos que estão em processo de criação quanto dos próprios processos que acontecem nesse meio ambiente. Há um benefício claro dessas ações. Os dois estão sempre melhorando em termos de qualidade. Apesar disso, há vários problemas que podem dificultar a honestidade das pessoas em ambientes organizacionais. Desde se autopreservar até a insegurança derivada da hierarquia que existe entre os colaboradores. Mas então o que define essa insegurança? E como desenvolver uma cultura que promova um ambiente seguro o bastante para que as pessoas sejam sinceras? Desde que nascemos, começamos a entender que errar é ruim. A nossa sociedade é bastante competitiva e isso nos deixa com um certo medo. Apesar disso, também aprendemos que errar é humano. E se o erro e o fracasso fazem parte do processo, o X da questão é um só. Por que não usá-los de combustível para incentivar o processo criativo? Para o autor, precisamos aprender a abordar o fracasso de um jeito diferente. Criar algo novo é navegar no desconhecido. É saber que algum erro pode acontecer a qualquer momento. Mas é saber também que sem ele não haveria originalidade e isso já é suficientemente positivo. Os erros nos mostram o que estamos fazendo certo e errado e assim podemos melhorar. Na Pixar, o lema é falhar cedo, falhar rápido. Com isso, o erro passa a ser algo positivo. Ou seja, erre rápido, aprenda rápido, otimize o processo. Já falamos de sinceridade, já falamos de medo, já falamos de fracasso. Mas que outras características da cultura organizacional influenciam no processo criativo? Tanto o seu quanto o da empresa. São dois, as metas e os prazos. Agora pense nelas como metáforas. Essas metáforas são da Pixar, beleza? Vamos lá. O bebê feio e a fera faminta. O bebê feio é o produto recém saído do forno, que deve ser avaliado, reavaliado e melhorado até chegar no produto final. A ideia é que ele se torne um adulto bonito. Estamos falando do quê? De aprimoramento. A segunda metáfora da fera faminta diz respeito ao orçamento e tempo que os projetos devem levar. A fera, no entanto, tem sua beleza, que nos ajuda a manter focados. Parecem duas coisas separadas, mas são dependentes entre si. Um modo em que a cultura da sua empresa lida com o equilíbrio entre o tempo de aperfeiçoamento de um produto e os prazos define o próprio sucesso do que está sendo criado. Se a empresa se preocupa demais com os prazos, o produto perde em qualidade. Mas se a empresa se preocupa apenas com as metas, ela perde em termos financeiros e o processo se torna incerto. Por fim, uma última característica das empresas que promovem a criatividade é a busca frequente pelo aprendizado e sobre coisas que nos inspiram para dar asas à nossa criatividade. Para tangibilizar isso num exemplo prático, a Pixar criou um projeto que se chamava Universidade Pixar. A ideia era reunir os colaboradores em torno de atividades que iam desde pintura até dança do ventre. Tudo para estimular a troca entre as pessoas, independentemente da hierarquia, e consequentemente a criatividade ao aprenderem coisas novas. Seja na Pixar, na sua empresa ou na sua vida, a criatividade precisa ser sempre alimentada por novos conhecimentos e por novos projetos. Quanto mais vivemos o diferente, quanto mais saímos da rotina, mais abrimos a nossa cabeça, mais conhecimentos adquirimos. Consequentemente, menos presos ficamos aos nossos velhos modelos mentais que travam a verdadeira inspiração e nos impedem de enxergar os problemas com clareza a fim de pensar nas melhores soluções. Se você gostou, dá um like, deixa um comentário, compartilha e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo, beleza? Se você não gostou, deixa seu comentário aqui também, porque para a gente é muito importante aprender com os erros, beleza? Ah, e não esqueçam de seguir a gente em todas as plataformas sociais no Arroba Foras de Série e também lá no Spotify. Lá tem o FSCast, o nosso podcast que tem muita história, muito convidado legal e muito aprendizado, beleza? É isso turma, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho